Você já falou com ele Como está sua mente no seu coração Se você mesmo já tomou sua decisão Você está dependendo dele Jesus conhece e sabe o que você necessita Mas ele quer saber se você acredita Que só ele é o Senhor E é Deus forte, maravilhoso, puro e santo e poderoso Enche a tua alma de alegria e de gozo Conte pra ele onde estará tua dor Então conte pra ele Seja cantando através da oração Ele te entende e conhece o teu coração Mas ele quer mesmo é ouvir a tua voz Fale com ele Escute a ele Quem sabe ele quer falar contigo a sós Fale com ele Ouça a sua voz Então Fale com ele Só que ele sabe Por quantas vezes você acordou chorando Nas madrugadas com ele Nas madrugadas com ele conversando Se humilhando Se humilhando através da oração Contando a ele Sob os problemas que a ti tem afrontado Hoje por ele Você é contemplado E ele mesmo E ele mesmo conforta o teu coração Então Volte pra ele Seja cantando ou através da oração Ele te entende e conhece o teu coração Mas ele quer mesmo é ouvir a tua voz Fale com ele Fale com ele Escute a ele Quem sabe ele quer falar contigo a sós Fale com ele Ouça a sua voz Então Fale com ele 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 Fale com ele